Cheguei ao mundo sem ter nada Felicidade não se empresta Não se pechinche, não se compra Eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me afogar Segura Vem Tem um aliado lá em cima Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar muita onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Mas eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar